Oi gente, mais uma descoloração aqui pra vocês, trago esse cabelo que tá com uma raiz bem crescida, tá só nas pontinhas aí com umas mechas que eu vou cortar elas também, não vou deixar esse cabelo assim, vou fazer um corte, vou usar a hipótese colorante AX da Prohal, que é o que eu venho utilizando aqui no meu salão já há algum tempo, gosto bastante porque ele abre num tom bem uniforme, deixa o cabelo bem limpinho, então vou estar utilizando ele, o pó descolorante AX de 40 volumes, o cabelo vai ser feito na toca, tá? O resto do cabelo que sobrou eu ericei e vou estar passando pó aí nessas pontas pra depois ir pro cabelo que foi puxado na toca, eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá da loja da Prohal pra vocês estarem indo lá conferir os produtos, tá? Vou estar passando pó em todo esse cabelo, vou passar na de todo, como vocês podem ver eu já dei um corte aí naquelas pontas que estavam feinhas, tá? Vou acertar esse corte no final, no final vocês vão ver o corte e vou descolorir ele todo, vou passar em todo o cabelo, deixei agir de 50 minutos a uma hora mais ou menos pra ir pra tonalização esse cabelo eu fiz de uma forma diferente, por isso que eu quis trazer aqui pra vocês verem eu fiz uma pré-tonalização nele, eu tonalizei ele com o 9.1, meio tubo de 9.1 um centímetro de corretor 410 da Alphaparf, o grafite e um centímetro do corretor mate, o verde, porque o mate ele abre um pouquinho pro branquinho, né? gosto bastante de utilizar ele e aí fiz toda essa mistura com o AX de 6 volumes e pré-tonalizei, eu não deixei a cor fixar muito não eu queria só tirar aquele tom de amarelo, depositar um pouquinho de fundo nesse cabelo porque essa cliente ela gosta do tom bem acinzentado, como eu matizei esse cabelo com o matizador preto ela já faz uso de matizadores preto no cabelo e aí eu matizei esse cabelo com o matizador preto no final só que a minha câmera descarregou e eu não vou conseguir mostrar pra vocês a matização mas eu usei o matizador preto da Alize Hair tá? Então vocês estão vendo aí o fundo que abriu, olha, ele abriu pro amarelo mas é um amarelo limpinho, que é fácil de tonalizar depois e aí eu vou fazer um pré-fundo, uma pré-tonalização pra colocar um fundo no cabelo com as cores que eu falei pra vocês eu retiro a touca, lavo o cabelo, faço o tratamento e depois eu venho com o matizador, que daí ele vai pegar também aqueles fiozinhos que não vieram na touca, né? e usei o matizador preto, como eu disse pra vocês e aí vocês vão ver o resultado que ficou, o cabelo ficou numa cor bem bonita ele ficou bem acinzentado, bem bonito mesmo, a cliente adorou o resultado eu espero também que vocês gostem vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja lá da Prohal, como eu disse pra vocês link das minhas redes sociais espero que vocês deixem um like aí pra mim se vocês gostaram do vídeo minha mão tá roxa aí, gente, mas é porque eu fiz umas mexinhas no cabelo da filha dessa cliente que queria fazer umas mexinhas roxas no cabelo ela viu o cabelo da minha filha e quis fazer umas mexinhas roxas e eu acabei não colocando luvas então minha mão ficou todinha roxa da coloração roxa que eu usei no cabelo da filha dela, tá? mas, continuando, deixem o meu like, se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos um super beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau